O que é que se vai passar hoje, meus caros amigos? Eu hoje vou estar a falar de uma coisa que tem acontecido no YouTube português que me tem metido um certo nojo e acho que toda a gente já percebeu isso porque eu já fiz vários vídeos sobre estas questões só que faço sempre vídeos isolados sobre vídeos específicos nunca fiz um vídeo geral sobre o que se tem passado recentemente com o YouTube português portanto, hoje eu vou estar a olhar para as tendências do YouTube e vamos estar a analisar exatamente aquilo que é uma tendência no YouTube português aquilo que é o padrão dos vídeos que são vistos pelas pessoas hoje em dia pá, eu já não vos conto que não é segredo para ninguém que eu detesto as tendências do YouTube português já disse isto várias vezes em stream, off stream, em vídeos e sem serem vídeos e o pessoal pediu-me para eu fazer um vídeo a falar sobre aquilo que se estava a passar no YouTube estrangeiro entre o KSI e outras pessoas e as diss tracks e não sei o quê só que honestamente eu acho isso tão cringy e tão péssimo que não me apetece falar sobre isso principalmente porque vocês se deixam apanhar por esse tipo de conteúdo e vão ver e vocês é que dão os views aquilo só é conhecido porque vocês lhes dão os views e vocês é que alimentam aquela parvoice eu sinto que as pessoas hoje em dia cada vez estão mais estúpidas porque vocês são atraídos para o conteúdo da trampa e depois gostam de falar disso e dizer ah este conteúdo é uma merda, mas estão todos lá e são vocês que alimentam aquilo e são vocês que partilham a dizer que isto é uma pocaria e não sei o quê pá, malta, não falem sobre isso ok, tipo, resumam só o YouTube português que é aquilo que nós temos em mãos e é aquilo que nós temos que lutar para parar ok, o YouTube estrangeiro já é outra conversa isso já não nos diz respeito primeiro vamos mudar o português, ok portanto, olhando para as tendências do YouTube português eu vou-vos passar agora aqui para este ecrã para vos poder dizer exatamente aquilo que se passa eu não me convém mudar isto porque está neste portanto, olhando para ali, eu tenho que olhar para ali que é ali que está o meu monitor, ok, desculpem-me olhando para as tendências do YouTube português temos um vídeo do Indy que eu já tive a oportunidade de ver que é sobre a casa dos youtubers como se não fossem os 3.300 vídeos que eles fizeram antes depois temos bora ver sua cara major laser isto é o bora ver que voltou há poucos dias e eu como vos tinha dito bora ver até uma cena que eu acho piada e até gosto ainda não vi estes recentes vídeos deles mas qualquer dia tem que lá ir ver e tem que perceber o que é que se anda a passar se tem andado a ser como os antigos ou não o que me têm dito sobre estes vídeos é que eles têm feito um esforço para pôr os vídeos com 10 minutos ok, ou com mais 10 minutos eu não percebi qual é esse lugar esse segundo lugar ah, consegues ver parece-me tudo normal parece que eles estão a analisar frame by frame mas pronto havia muita gente que me dizia que basicamente tipo o caso e o Ante andavam a aproveitar o final dos vídeos para estender os vídeos e terem mais dinheiro com os anúncios pá, eu a partida deste vídeo não consegui detectar nada de estranho pode ser que nos outros vídeos as coisas se tenham revelado um bocado mais esquisitas mas pronto, por aqui eu não consigo ver parece-me tudo normal a cena do expulsão do Ronaldo da casa dos youtubers também está nas tendências do youtube português e isto foi tudo uma jogada gigante como vocês sabem e sinceramente pá, eu não posso condenar mais este tipo de vídeos porque é um clickbait gigantesco pá, vocês se quiserem ver por vocês próprios abram o vídeo e percebam que não se trata de nada do que está no título e na thumbnail trata-se de uma partida partida com o Casio Vês em que basicamente diz que expulsou o outro rapaz da casa dos youtubers e esse rapaz pá, basicamente tipo, mostra-se super receptivo a essa expulsão durante o vídeo portanto, vocês têm que ver têm que ver mesmo porque isto é tudo combinado e mete um bocadinho de nojinho mas pronto, não mete tão nojinho como mete em outras coisas que estão verdadeiramente nas tendências do youtube português a única coisa que eu percebo no meio desta trampa toda que está nas tendências é, na verdade esta cena do Game of Thrones ok porque eu sinceramente quando quero ver vídeos das tendências eu não peço especificamente para ser do youtube em Portugal eu peço para ser geral eu quero as tendências mundiais meu eu não quero as tendências do youtube português percebem? quero as tendências todas pá, e que o youtube me esteja a filtrar essa porcaria só porque eu estou no youtube PT pá, não faz sentido mas enfim este vídeo é o único vídeo que eu acho que merece estar aqui à parte de alguns que já vamos falar até agora este a season finale do Game of Thrones faz todo sentido porque há cada vez mais pessoas a ver Game of Thrones e etc e portanto este vídeo faz sentido cá estar a paródia da casa dos youtubers é a coisa mais triste que eu já assisti em talvez um ano e meio de andar a fazer estes vídeos isto foi a coisa mais triste porquê? este vídeo tem este vídeo já teve no top 1 tendências atenção top 1 tendências tem neste momento 400 mil visualizações e está posto cá há 5 dias esta porcaria está um nojo ok? um nojo mas é que nem sequer está perto de bom está muito mau mas muito muito mau é pá e é assim sinceramente se nós começarmos a avaliar o conteúdo só porque fala de x ou y pá e dermos este tipo de visualizações menos esquece então aí desisto completamente do youtube português porque esta letra está uma merda a música está uma merda e qualquer pessoa com dois dedos testa consegue ver isto e perceber que isto está uma merda e eu não sei pá nem é o facto de isto ter 400 visualizações que me chateia é o facto de isto estar a ser tão partilhado e estar lá tanta gente a dizer que isto está super bom pá man vejam isto por vocês e percebam o nível de canceristic shit que isto está e honestamente pá eu não sei porquê mas hoje em dia cada vez que alguém tem um vídeo como deve ser há parte dos gajos que moram na casa dos youtubers a única pessoa que consegue chegar às tendências do youtube português tem que estar a falar sobre a casa dos youtubers portanto eu acho que nós devíamos estar neste momento a conduzir uma investigação levarmos esta porcaria à PJ para perceber porque é que raio só existe em material da casa dos youtubers no youtube nas tendências do youtube eu não sei como é que isto é possível mas enfim vocês vão reparar que está sempre lá a cara deles sempre 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 mas pronto Fernando Alvarez Minuto de Silêncio Mundial Master pronto isto faz sentido este é um vídeo de um nadador que fez um minuto de silêncio por causa das vítimas do atentado isto faz todo o sentido que há estar certo confronto entre Diana e Marques a cantar a desgarrada vale a pena ver eu já vi este vídeo e confesso-vos que não vale a pena ver porque o vídeo está muito mal também portanto eu não consigo entender como é que isto está nas tendências do youtube português honestamente mas se alguém conseguir perceber alguém que me explique por amor de Deus como é que este vídeo chegou às tendências mas certíssimo ao menos não é da casa dos youtubers e isso já me deixa feliz depois temos um vídeo do Andertuga News que é exatamente sobre a casa dos youtubers portanto está explicado porque é que está nas tendências do youtube português um vídeo do Ant também pronto este gajo que não sei quem é que pintou o cabelo de arco-íris que fez mais uma das coisas que o pessoal da casa dos youtubers faz que é basicamente para ser um papagaio pá não sei a minha pergunta a pergunta que eu faço a mim todos os dias e que me deprime estão a ver é quem é que vê este tipo de vídeos quem? o que é que fazem? o que é que comem? onde habitam? quem é que são as pessoas? quem é que são as 207 mil views deste vídeo? quem é que foram as pessoas que viram isto? ok? era isso que eu gostava de saber porque eu acho que nós devíamos arranjar um relatório destas pessoas descobrir quem é que são e tipo mandá-las para as ilhas selvagens ok? todas elas tipo vão habitar as ilhas selvagens sem internet sem nada tipo mandá-las todas para lá e estes gajos também todos para lá ok? e fiquem lá em isolamento e não me chateiem a mim porque isto é ridículo desculpem lá isto é completamente ridículo Dungeon Act gone wrong ok? certo Taro Eldrabisse isto é do Batáguas o Batáguas é um gajo que faz conteúdo como deve de ser é um dos poucos gajos que faz conteúdo como deve de ser em Portugal portanto pá acho que isto sinceramente merece quem perdeu foi maquilhado mais um desafio daqueles de merda pá certo não conheço o rapaz não posso estar a julgar o gajo sem ver o vídeo e também não me apetece vê-lo portanto já parece mais um daqueles youtubers que fazem desafios e cenas como há hoje em dia 750 mil mas eu acho graça é que as tendências do youtube português não são coisas diferentes não são tipo cenas originais estão a ver? não é só este tipo de merdas é desafios e merdas ok é estúpido mas enfim temos aqui um vídeo do Rico Fazeres que vá lá é o primeiro vídeo de gaming nas tendências do youtube português mais outra porcaria um vídeo do Tiago Ox que meu Deus nosso Senhor a falar de quem? de quem? da casa dos youtubers como sempre isto aqui já não sei bem o que é que é pronto aqui já temos vídeos como deve de ser etc pá a gato galáctico é mais um dos gatos da casa outro gato da casa isto é de porta dos fundos certo pronto até aqui pronto começam a aparecer coisas como deve de ser outra vez casa dos youtubers este gato é um gato brasileiro é que depois outra coisa que me está a fazer uma confusão descomunal e podemos passar isto outra vez para a minha what? ah ok tinha o cursor no outro lado desculpem podemos passar isto outra vez para a minha câmera para eu vos falar de uma coisa que me está a fazer uma confusão incrível no youtube português que é eu não sei porque é que raio o nosso youtube ultimamente se misturou com o brasileiro pá faz-me um bocado de confusão porque nós antigamente tínhamos conteúdo ueda bom e tipo só que fazia cenas fixe e como o público brasileiro de repente tomou conta do youtube português todo toda a gente tem que estar a alterar o seu conteúdo para agradar ao público brasileiro pá é uma cena que me está a fazer uma impressão do caraças man eu não sei se isto é uma cena estratégica se isto foi um contrato do youtube com alguém específico mas sinceramente é o que me parece parece-me que o youtube tem um contrato com estes gajos da casa dos youtubers primeiro já me disseram que eles estão a ser apoiados pela tv o que faz todo o sentido se vocês forem ver cada vez que vocês metem um vídeo com imagens da tv o conteúdo é bloqueado imediatamente portanto isto quer-me dizer que o youtube e a tv têm uma parceria clara e os gajos da casa dos youtubers parecem-me que têm uma parceria clara com o youtube em que os metem vantagem em relação a todos nós pá é o que eu já vos disse eu não me importo com isto não me importa que estas pessoas estejam a ter views que estejam a ter reconhecimento pá é assim ultimamente eles têm publicado cenas que pá para mim não me dizem nada e que é conteúdo que a mim não me interessa minimamente mas eu reconheço que eles tiveram um trabalho grande até chegarem aqui parte deles não todos porque os outros cresceram um bocadinho à pala de outros que lá estão mas aqueles que subiram sozinhos como por exemplo o Anto, o Casio, etc esses gajos para mim têm todo o meu respeito agora claro que ultimamente têm feito coisas um bocado deploráveis mas pá e só eles é que cabe decidir eu só falo sobre isso porque pá acho um bocado estúpido e dou a minha opinião mas não quero estar a falar sobre isso e estar a dizer que as pessoas não devem ver porque pá é o conteúdo de cada um cada pessoa vê o que quer e pronto isso é indiscutível agora que esta cena como a forma as tendências do YouTube português está organizada mete um bocadinho de nojo a todas as outras pessoas mete um bocadinho de nojo porque há vídeos no YouTube português que têm bastantes views aliás até podem ter mais do que os views que estes vídeos que estes gajos andam a fazer andam a ter e não estão nas tendências é isso que me faz um bocado de impressão eu não sei não sei como é que é possível pá é um bocado estes critérios de seleção são mesmo um bocado estranhos eu não sei se eles andam a pagar ou o YouTube a porem estas coisas nas tendências pá não sei não sei mas isto faz-me um bocado de impressão gostava de saber a vossa opinião sobre esta questão toda gostava de saber o que é que vocês acham o que é que vocês pensam pá e digam-me isso aí nos comentários porque é melhor cena que podem fazer obrigado por verem o vídeo de hoje pessoal se gostarem do vídeo então gostem aí embaixo sigam-me nas redes sociais estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam ao canal para receberem um lugar nas tendências do YouTube português é isso que vão receber se subscreverem ao canal obrigado mais uma vez por verem o vídeo pessoal vejo-vos amanhã com mais um partem-se bem guys see ya tchau